Desde o início você esteve tão presente e eu só te evitando Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo e hoje não vivo sem você E agora você diz pra mim, que já não é bem assim, já está tão perto o fim do nosso amor, nosso amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo e a velha chama reacender, pra não te perder Desculpe, mas eu não entendo, a gente se perdeu no tempo e eu fiquei tão perdido Confesso que às vezes penso na gente em um recomeço melhor e bem diferente Mas tem que partir de você, amor fazer por merecer Por que não se conserva assim, nosso amor, nosso amor, nosso amor, amor Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra fazer o nosso amor reviver, pra não te perder Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo Diz o que é preciso pra te ter aqui comigo, pra te ter aqui comigo, pra te perder Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.